Boa tarde. Tem alguém que ainda queria, mas não conseguiu usar o bandejão da USP? Vocês tentaram e não conseguiram? Como? Não conseguiu. Problema burocrática, quer dizer, imprimir o número. Tá. Então, falar para o professor Ivan, talvez, se puder encurtar esse trajeto aí burocrático, não sei se tem algum jeito. Alguns, pelo visto, conseguiram, não é isso? Tá bom. Ok. Bom, vamos dar início, então, à parte da tarde. Hoje, o nosso desafio é vencer o sono que dá depois da refeição, em primeiro lugar. E nós vamos fazer como ontem, quer dizer, uma primeira parte com assuntos, digamos, mais gerais. E depois, uma segunda parte com aspectos históricos mais definidos. E para esse início, a primeira parte da aula de hoje, gostaria de falar com vocês sobre alguns modelos de ciência. E vocês estão, eu acho que, felizmente, já tendo a oportunidade de comprovar que historiadores diferentes, pensadores diferentes, têm visões diferentes sobre esses assuntos. E essas visões, às vezes, são diametralmente opostas, às vezes são parcialmente opostas. E tudo isso é que vai servir para que cada um, depois, tenha a sua opção de seguir ou não determinados modelos. E muitos dos que usam modelos de como funciona a ciência, são acusados de não, por não serem cientistas, de fazerem hipóteses vagas sobre o funcionamento de uma coisa que eles mesmos não praticam. Isso pode ser verdade de muitas pessoas, mas não é o caso de alguns desses que são mais famosos, como Thomas Kuhn ou Karl Popper, que conheciam aspectos bem detalhados de assuntos científicos. E eu queria começar, na verdade, colocando para vocês um outro problema que eu mencionei de raspão já ontem, que é o do continuismo versus descontinuismo na história da ciência. O que se quer dizer com isso? Numa visão descontinuista, você pode falar em revolução científica, embora vocês já ouviram também que tem várias interpretações e posições a esse respeito. Mas, num polo oposto, que é o do continuismo, aí não tem sentido em falar em revolução, uma vez que o que existe é um desdobramento contínuo de pensamentos, descobertas, experiências, teorias e assim por diante. Esse é um ponto que eu acho importante, porque ele também vai se refletir na formação daquela figura que é muitas vezes destacada como a do cientista genial, aquele que descobre sozinho e que faz, na maior parte das vezes, parte dos manuais escolares. Aparentemente, a pessoa, assim, do nada, consegue fazer uma nova invenção, uma nova teoria, e os historiadores têm que se perguntar o quanto de verdade existe nisso. Por exemplo, se falarmos na tal revolução científica, que também varia muito, mas pode ser colocada desde o século XVI até o século XVIII. Nesses dois séculos, se tiver havido uma revolução científica, no que ela se distingue do anterior? Pegamos um exemplo isolado dentro da revolução científica, que é a chamada Revolução Copernicana. E aí, também um assunto que vocês certamente já ouviram falar bastante, dessa mudança do sistema geocêntrico para o heliocêntrico. Mas, na verdade, quem for ler o livro que o Copérnico escreveu, que é o da Revolução dos Orbes Celestes, vai se espantar que o Copérnico usa epiciclos diferentes e toda a parafernália matemática que vem desde o século II d.C., emblematicamente desenvolvida pelo Ptolomeu, daí se chama Sistema Ptolomaico. Ou seja, o Copérnico está usando aquilo que é condenado no sistema antigo, no seu sistema novo. E será que o sistema é tão novo? Na verdade, sistemas heliocêntricos, e eu mencionei isso ontem, já eram conhecidos desde a Antiguidade. Alguns sistemas heliocêntricos foram tão bem desenvolvidos, por exemplo, entre os gregos antigos, que parece incrível que alguém possa dizer que isto foi descoberto ou inventado pelo Copérnico no século XVI. Isto era um conhecimento que, se ele tivesse inventado, talvez porque tivesse sido perdido desde a Antiguidade. Mas nem isso é verdade. Durante a Idade Média, vários pensadores matemáticos se referiam ao sistema heliocêntrico montado pelos gregos e, portanto, pelo menos uma parte dos intelectuais não se esqueceu disto. Portanto, o que é que foi revolucionário? Bom, alguns dizem que, na verdade, o livro do Copérnico, como ele usava os tais epicículos, deferentes, referentes, aquelas curvas todas complicadas que envolvem o movimento errático, parecendo errático, visto da Terra, dos planetas, que o livro dele simplesmente não foi lido. Foi publicado, mas não tinha leitor. E se tinha, talvez, os leitores se confundiram um pouco. Estou dizendo, isso é uma afirmação que não é minha. Existem historiadores que defendem esse ponto de vista. Se isso, então, aconteceu, onde é que estava a revolução? E, se nós formos pegar outras questões, não só de física ou de astronomia, mas fomos pegar questões de química ou daquilo que hoje se chama de biologia, até dividindo ainda entre botânica e zoologia, nós vamos perceber que é possível falar de uma certa continuidade, pelo menos, nas ideias que vêm sendo desenvolvidas há muitos e muitos séculos. Então, é falso, totalmente falso, falar de uma revolução científica? Novamente, é preciso ponderar bem muitos lados da questão. Quando se fala de uma revolução como a revolução francesa, uma revolução violenta, que acabou levando a guilhotina, o rei, a rainha e milhares de outras pessoas juntas, em poucos anos, isso parece um evento transformador, muito forte, para o qual a gente não estranha muito o que se fala em uma revolução francesa. No entanto, se a revolução tivesse mantido as características iniciais que teve na França, não teria acontecido de menos de dez anos depois da queda da Bastilha e menos anos ainda depois do guilhotinamento do rei Luís XVI, de repente, aquela república se transformar de novo numa monarquia, com um imperador, Napoleão. Portanto, aconteceram aqueles eventos políticos, depois houve uma mexida, voltou a monarquia. Ela voltou da mesma forma? Não, claro. Houve transformações, transformações sociais, econômicas, a burguesia francesa foi bastante fortalecida, mas alguns daqueles ideais que eram os ideais do povo, dos proletários, daqueles que não tinham propriedade, esses continuaram na mesma. E, com o passar do tempo, houve outras mudanças na política francesa, de forma que restauraram a monarquia antiga. não mais a do Napoleão, que era uma monarquia nova, autoproclamada, mas foram chamar a continuidade do Luís XVI, a continuidade de sangue familiar, e ainda isso foi se desenrolando, houve as revoluções fortes também, de 1848, voltou a ter um outro Bonaparte, o Luís Bonaparte. Então, mesmo uma revolução que a gente, a princípio, concorda em chamar de revolução, tem nuances e voltas e retrocessos. o que dirá, então, da ciência? A revolução científica, quem é que fez? Que grupo fez isto? Foi o Galileu? Mas o Galileu, quando ele era professor, quando ele tinha a oportunidade de se dirigir a alunos como eu estou tendo aqui agora, você sabe o que ele ensinava? Ele ensinava o sistema geocêntrico e não o heliocêntrico. Claro que ele tinha, depois, desenvolveu outras opiniões, mas, enquanto ele era professor, ele não usava a teoria do Copérnico. Então, que raios de revolução é essa? A revolução científica, será que isto não é uma apropriação que pessoas posteriormente fizeram de todo um período? Porque, certamente, houve transformações. Assim como na Revolução Francesa as coisas não ficaram iguais, no mundo ilustrado onde vai surgindo aos poucos a figura primeiro do filósofo natural, depois do cientista e depois também de todas as aplicações da ciência na sociedade, nada disto ficou do jeito que estava. E essas transformações parecem muito grandes quando você olha com esse distanciamento. Nós, agora, no século XXI, olhamos para aqueles inícios do século XVII, meados do século XVII, e assim por diante, falamos, poxa, mudou mesmo muita coisa substancialmente. Antes nem havia instituições científicas, de repente, começam a aparecer várias academias de ciências na Itália, na França, na Inglaterra, então, começa a juntar-se gente para discutir ciência. isso é uma mudança. Mas o quanto disto era percebido pelos contemporâneos como uma revolução? Não se pode dizer que muito. E esse problema da continuidade, da descontinuidade, nos leva também à discussão daquilo que eu comecei brincando ontem, quem é que inventou o avião. Se o que há é uma continuidade de esforços, por que é que nós destacamos alguém como inventor? Porque ele foi mais esperto, porque os outros não foram tão notados, enfim, o que é que aconteceu para nós, de repente, dizermos que a máquina, a vapor, foi inventada pelo James Watt no final do século XVIII e depois a gente envergonhadamente tem que falar, olha, mas um século antes o Denis Papin na França já estava fazendo máquina a vapor. e tudo isso pode ir sendo retrocedido cada vez mais e queria até lembrar de um livro satírico, mas muito bem escrito pelo Robert Merton, Robert Merton, um sociólogo americano, muito conhecido de quem faz ciências sociais, e que fez a tese dele de doutorado sobre a influência do protestantismo no surgimento da ciência dita moderna. Mas esse livro que ele escreveu não é sobre isso. O livro que ele escreveu chama-se Sobre os Ombros de Gigantes, porque existe uma frase que é atribuída ao Newton. Ele dizia eu vim mais longe porque eu subi no ombro de gigantes. O que por si só já seria um atestado de continuismo, porque ele não estava do nada, ele estava subindo no ombro de gigantes. Mas o Robert Merton ficou muito intrigado com essa frase. Ele falou será que essa frase é do Newton? Aí ele começou a fazer uma pesquisa da qual resultou esse livro. E nessa pesquisa ele descobriu que a frase absolutamente não era do Newton. Essa frase era muito usada durante toda a Idade Média e ele foi indo atrás de todas as fontes em latim, depois em outras línguas, que pudessem demonstrar a antiguidade desta frase. Então, eu li esse livro muito interessante, porque, como eu falei, ele é satírico, o tempo todo ele está ironizando o fato de alguém achar que essa frase possa ser de alguém. E ele acaba o livro porque ele descobriu a fonte mais antiga que ele tinha sobre essa frase, era da Grécia Antiga. já existia essa frase na Grécia Antiga, eu ouvi mais longe porque subi no ombro de gigantes. Aí ele falou, olha, eu desisto. Não sei quem é que inventou essa frase. Provavelmente, antes dos gregos antigos, alguém já tinha falado isso, mas eu não tenho mais como prosseguir minha pesquisa, acaba o livro aqui. E só essa historinha serve para ilustrar a dificuldade que o historiador tem quando se depara com esse problema da continuidade e descontinuidade. Mas isso eu acho que até torna muito mais interessante a prática do historiador de ciência desde que ele esteja com os olhos abertos para essas evidências. E, por outro lado, isso também não tira o mérito do Newton ter falado essa frase num repente que não era muito comum nele, Newton, que era o da modéstia. Ele não era nada modesto. Em todos os livros que ele escreveu, ele nunca citou as fontes, os tais gigantes. Não fazia a nota de rodapé. Enfim, esse problema que acabei de falar para vocês, ele também vai aparecer, claro, quando você faz uma teoria da ciência. Porque, se você admite que a ciência é algo que possa ter revoluções, talvez a sua concepção de ciência seja uma. Se você admitir que as coisas vão se transformando lentamente ao longo dos séculos, talvez a sua visão do processo científico seja outra. E aí, lembrar para vocês, que já foi bastante falado, e é muito conhecido, a obra do Kuhn, Thomas Kuhn, com a sua estrutura das revoluções científicas, que se tornou, nós sabemos, o maior best-seller jamais escrito por algum historiador da ciência. O livro foi traduzido para dezenas de línguas. A última vez que eu vi a vendagem já era mais de 13 milhões de exemplares, que é um best-seller. E esse livro muito influente, tão influente que, obviamente, não tem 13 milhões de historiadores da ciência no mundo, mas muita gente que se interessa por alguma coisa de ciência, foi descobrir a história da ciência através do livro do Thomas Kuhn, então é uma importância enorme. Mas o que é que o Thomas Kuhn vai afirmar? Ele vai dizer que existem quase que dois tipos de momentos históricos para a ciência. Um deles é o da chamada ciência normal. Na ciência normal, você tem o que ele primeiro chamou paradigma, quer dizer, um sistema de teorias, hipóteses, teorias, experiências, livros, etc., que configuram um determinado conhecimento numa certa ciência. Os maiores exemplos você vai tirar da física e da química, mas nós podemos pensar isso em qualquer tipo de conhecimento na verdade, qualquer tipo, inclusive, das ciências ditas humanas. E nesse momento da ciência normal, as coisas acontecem como previsto nos livros-textos. Então, a pessoa entra numa faculdade, por exemplo, de física, vai resolver problemas de física que o professor vai passar de acordo com um certo padrão que se espera uma certa resposta. Se o aluno aprender, ele passa e depois ele vai futuramente ensinar outros alunos aquelas mesmas resoluções de problemas e assim por diante, ou então ele vai para um congresso, ele submete um trabalho escrito de acordo com aquilo que os outros da área também entendem como correto e tem o seu trabalho aprovado, apresentado e assim por diante. Mas, diz o Kuhn, isto só vale enquanto esse paradigma não é contestado, porque, de repente, começam a aparecer algumas evidências de que essa teoria, esse conjunto todo, não responde a tudo que está sendo evidenciado. Então, nesse momento, o que é que os defensores do paradigma, que são absolutamente, nesse momento, a maioria, fazem? Eles tentam acomodar, se preciso, vão modificar, por exemplo, posso admitir que uma dada equação matemática da física, ela é boa até certo valor de temperatura, por exemplo, e depois, numa outra faixa, eu tenho que acrescentar alguma coisa naquela equação para continuar dando certo. Acrescenta, então, um termo, depois acrescenta dois, três, o que for preciso para, ainda, não sair do paradigma, mas adequá-lo mais às evidências que estão aparecendo. mas tem uma hora que você cortou uma veia tão profunda que não adianta por band-aid, tem que dar ponto, e aí a mudança maior começa a fazer o paradigma balançar. E, nesse momento, que ainda é de tentar recuperar, a ferida vai cicatrizar de algum jeito, você pode até expandir a sua teoria anterior e passar a ter uma teoria baseada na anterior, mas que é mais ampla. Só que, de repente, não dá mais, não tem como salvar. E aí, nesse momento, diz o Kuhn, troca do paradigma, se a troca for tão grande, você fez uma revolução. Você, quer dizer, o conjunto de cientistas da sociedade que cuida daquele tema, resolve mudar drasticamente o paradigma. É uma teoria tentadora, o próprio Kuhn depois fez alguns ajustes nesse paradigma dos paradigmas que ele descreveu, mas a verdade é que ele, com esse sucesso, evidenciou que também os cientistas se viam bem descritos dessa maneira. Os cientistas percebiam que o que ele estava falando tinha um bom fundo de verdade, portanto, explicava muitas coisas. o problema com toda essa teoria do Kuhn é que, na verdade, ela não dá muita atenção para o dia a dia. Se nós estivéssemos vivendo no século XVI e começassem a surgir teorias como a do Copérnico e pouco depois os livros do Galileu e assim por diante, dificilmente o conjunto dos cientistas estaria percebendo que se trata de uma mudança de paradigma. E se essa mudança de paradigma estiver acontecendo vamos até exagerar, estiver acontecendo todo dia, será que nós perceberíamos Porque se ela está mudando, ela certamente, pelo que eu já expus para vocês, eu não acredito que ela seja tão revolucionária que ela se anuncia assim, com trombetas e fanfarras, está acontecendo uma revolução. mas a verdade é que existe sempre teorias em disputa, teorias em controvérsia, e isto não é percebido nem pelos próprios cientistas, quanto mais pela maioria da população. Então, a mudança de paradigma supõe que você, de fato, precisa de muito tempo para verificar. E, como você precisa de muito tempo, isso acaba sendo uma defesa da manutenção do paradigma atual. Quando tudo mudar, eu mudo também. Mas, antes disso acontecer, existem teorias antagônicas, e várias dessas teorias são todas científicas. como eu falei para vocês também ontem, o sistema geocêntrico é uma teoria bastante científica. Tem todos os elementos de cientificidade que a gente quiser colocar. Ela está verdadeira? Depende dos seus objetivos. E as teorias que nós usamos hoje, em química, física, biologia, geologia e tanta oceanografia, climatologia, etc. Elas são verdadeiras? Será que elas não têm nenhuma contestação? Ou é proibido contestar? Porque a pessoa que contesta tem um ônus enorme. O ônus é eu mandar um trabalho para um congresso, ele não ser aceito. Eu mandar um trabalho para uma revista, o trabalho não ser aceito. imaginem, se vocês tiverem que fazer o vestibular da FUVEST e ficar com dúvidas sobre os paradigmas que devem ser utilizados. Quer dizer, nós podemos supor que, em certas condições, 2 mais 2 é igual a 4. normalmente nós usamos convenções desse tipo. Mas se 2 mais 2 pudesse ser igual a 5 em outras condições, isso representaria um desafio. Você não vai esperar a FUVEST para falar que 2 mais 2 é igual a 5, que não vai dar certo. o que é que você tem que esperar? Você tem que esperar exatamente um convencimento dos seus pares de que 2 mais 2 pode ser igual a 5 em determinadas condições. Eu estou dando um exemplo que pode parecer absurdo, mas eu acho que a ideia que eu estou tentando transmitir, vocês podem imaginar valendo para várias dessas ciências, da física, da química e assim por diante. Então, a descrição do Kuhn parece boa, mas ela tem algo de muito conservador dentro dela. Ela é uma teoria de acomodação. E os paradigmas, como a gente, se quiser usar ainda a palavra do Kuhn, eles não precisam mudar tão drasticamente para que a gente possa perceber a invalidade de várias hipóteses que são feitas e assumidas por todos como verdadeiras quando elas são meras hipóteses. Por exemplo, houve um Big Bang? Vocês vão ter até um minicurso sobre isso. Será que houve? Não vou nem entrar na discussão, mas só chamar a atenção para vocês de que isto é uma hipótese. Sim, pode ser que houve uma grande explosão que criou o universo. Será que isso tem evidências? Mas existem evidências também do contrário, de que não houve nenhuma grande explosão. Bem, então, só para a gente retornar agora para o nosso tema, entre outra das discussões importantes que os historiadores têm a respeito de modelos de como a ciência funciona, está o dessa oposição entre o internalismo e o externalismo. Essa também é uma dúvida espinhosa. O que é o internalismo? É você imaginar que a ciência tem uma autonomia tão grande pelo seu poder racional de explorar como é que funciona o universo, que, independente de alguém ter pensado alguma vez em capitalismo ou socialismo, que a lei da atração da gravidade não depende de termos capitalismo ou socialismo. Estou falando assim, num extremo. Porque essas explicações não têm nada a ver com o funcionamento da sociedade. Isso seria, então, uma visão internalista, profunda, de que basta estudar na história como é que as ideias sobre forças, sobre atração, foram se desenvolvendo, sobre o movimento, e assim por diante. Mas, por outro lado, quando, principalmente, foi evidenciado um trabalho no segundo Congresso Internacional de História da Ciência, que aconteceu em 1931, em Londres, uma equipe de soviéticos, representantes da União Soviética, apresentaram trabalhos de História da Ciência nesse Congresso. E o trabalho que foi mais, sim, causou mais furor foi o de um físico chamado Hessen, Boris Hessen, H-E-S-S-E-N, e o Hessen apresentou um trabalho sobre as raízes sociais e econômicas da mecânica do Newton. E ele dizia exatamente que, por um lado, as investigações que o Newton vai propiciar com o seu livro sobre o sistema do mundo, como é que funcionam as forças, ele estava muito adequado para aquele momento de fortalecimento da burguesia inglesa através, por um lado, da crescente dominação dos mares pela Grã-Bretanha, e para isto era muito importante ter uma frota de navios como tinha a Grã-Bretanha, e para que os navios funcionassem e pudessem ter o seu sistema de defesa e ataque bem feito, com canhões a bordo, precisavam se desenvolver exatamente as equações como o cálculo diferencial e integral que o Newton apresentava no livro dele da filosofia da natureza, queria, ou seja, aquelas equações matematicamente dedutíveis, portanto, poderiam ser vistas de uma forma interna, só pela coerência das demonstrações matemáticas, na verdade, ocultava que ela servia e tinha aparecido no momento certo para aparelhar toda a economia inglesa nessa parte de navios, na parte de minas, de extração de carvão e assim por diante, tudo o que fazia a economia inglesa ser a mais forte e cada vez mais forte como se demonstrou. Então, dizia o Hessem que a mecânica tinha razões externas para serem desenvolvidas, eram essas razões econômicas e sociais. A tese dele, que depois foi chamada tese de Hessem, marca, portanto, esse início das explicações chamadas externas, externas à mecânica, no caso, ou à matemática envolvida, para levar em conta esses fatores sociais e econômicos. Muita gente protestou dizendo que isto era um absurdo, que isto era só coisa de comunista mesmo, que podia pensar assim, e, portanto, preferiam fazer a história da ciência sem levar isso em conta. depois apareceram vários outros propondo trabalhos nessa linha do Hessem, e eu mencionei mais no início da conversa de hoje, o Robert Merton, daquela história do... eu vi mais longe porque subi no ombro dos gigantes, e eu falei para vocês, a tese dele de doutorado era sobre essa influência da religião protestante, determinados... determinadas seitas protestantes que favoreceram, segundo Merton, o desenvolvimento da ciência na Inglaterra e na Escócia, principalmente. Portanto, também levando em conta a sociedade inglesa do século XVII, uma sociedade que tinha conhecido exatamente uma transformação da burguesia muito grande com a queda do Carlos I, que também perdeu a cabeça nessa queda, e foi substituído por uma república, a República do Cromwell, que também depois desandou, etc., mas, enfim, todos esses movimentos sociais, econômicos, acabaram sendo instrumentais, decisivamente instrumentais, para que a ciência inglesa se desenvolvesse da forma que foi. Então, essa tese do Merton também é considerada uma tese externalista. A tese que vocês também já ouviram referida ontem pelo professor Mauro, daquele austríaco, o Tzilsel, estão lembrados? Z-I-L-S-E-L. Eduardo Tzilsel é aquele que vai falar de que a ciência surge mais modernamente pela conjunção de interesses e saberes que ligavam os artesãos, aqueles que construíam coisas, com os intelectuais. Intelectuais que, aliás, não estavam nas universidades, porque as universidades não estavam interessadas muito nesse tipo de intelectual, poderiam até estar na universidade, mas não precisavam estar na universidade e eram chamados de humanistas. Então, isso também é uma tese considerada externalista. E, finalmente, uma tese que também é sempre referida, que é de um outro inglês chamado Needham. Se escreve N-E-E-D-H-A-M. O Joseph Needham era um biólogo muito conceituado, bioquímico também, que aderiu ao Partido Comunista Britânico e foi, durante a Segunda Guerra, um adido na China, onde ele aprendeu chinês muito bem, inclusive porque ele arrumou uma amante chinesa, que ajudou muito, e, nisso, ele vai mostrando que a ciência na China, portanto, num mundo não ocidental, tinha se desenvolvido de uma forma extraordinária que não era conhecida pelos ocidentais e que, primeiro de tudo, então, ele fez essa compilação enorme que resultou numa série de livros chamados Ciência e Civilização na China, dos quais ele mesmo escreveu cinco, e depois os continuadores e auxiliares dele já estão, acho que, no número 22 dessa coleção, então, ele vai dizendo, olha, tudo isso que a gente pensa que foi feito no Ocidente já tinha antes na China. Tá, tudo bem, isso é uma afirmação e também tem contestações, mas o que de fato o Nieden quis colocar e que ficou conhecido como tese do Nieden ou, talvez mais propriamente, problema de Nieden é falar, olha, se a China se desenvolveu tão bem nas ciências, na matemática, na física, na agricultura, enfim, na construção náutica, etc., então, por que é que na China não teve revolução científica? E esse problema tem embasbacado muitos historiadores que vão por esse caminho, porque tem tido várias propostas de soluções e a proposta que o próprio Nieden, depois de algum tempo, ofereceu é considerada também externalista, porque o Nieden vai dizer que na China não teve revolução científica por uma questão de classes. O mandarinato exercia um poder tão forte que não permitia o surgimento de uma classe média influente como aconteceu na Inglaterra, por exemplo, ou em outros países da Europa. Europa. Então, a falta de uma classe média poderosa estaria explicando esse insucesso, por outro lado, da cultura chinesa. Bom, muita gente também não concordou com o Nieden e o tal problema do Nieden ainda hoje é alvo de discussões. Bom, tudo isso para falar para vocês de algumas das vertentes desses modelos. Tem muito mais coisas para falar, eu só queria falar de mais uma antes de encerrar, porque nós temos ainda um outro historiador e filósofo, que é o Karl Popper, que se contrapôs muito ao Kohn e também foi mencionado pela professora Sara hoje, o Popper, que se escreve P-O-P-P-E-R, Karl Popper, vai fazer uma teoria da ciência diferente dizendo que uma teoria só pode ser considerada científica, só pode ser ciência, se ela puder ser refutada, como ele dizia, falseada. E essa falseabilidade é exatamente você falar, olha, um corpo não é atraído pela gravidade por outro corpo na proporção direta das massas e inversa ao quadrado das distâncias. Se você puder falar que não e testar e você puder demonstrar, aí você falseou a teoria que prevalece. Se, por outro lado, você fez uma afirmação destas, foi tentar demonstrar que não é assim, mas não conseguiu, então a teoria permanece, você não conseguiu fazer a falseabilidade da teoria. eu estou simplificando bastante, mas não sei se deu para perceber o espírito da coisa, o Popper, por exemplo, sempre falava, por exemplo, se você pegar uma ave como o corvo, todos os corvos são pretos, e um dia aparece um corvo que é branco. A teoria de que todos os corvos são pretos cai por terra. se, por outro lado, você só conseguir ver corvo preto, você mantém a teoria de que os corvos são pretos. Então, com base nisso, ele faz vários raciocínios muito interessantes de serem apresentados e, quem sabe, em uma próxima ocasião, quando vocês estiverem fazendo um curso de extensão mais longo, a gente pode entrar nessas minúcias. E, finalmente, um outro pensador, também cientista e filósofo, bastante interessante, que tem um nome um pouco mais difícil de falar, que é o Feyerabend. Isso aí se escreve F-E-Y-E-R-A-B-E-N-D. Deu para pegar? Quer que repita? Repete? F-E-Y-E-R-A-B-N-D. E se fala Feyerabend, assim, bem fácil, não é? Então, o Feyerabend falava que nada disso é... nada disso que o Kuhn e o Popper falam tem importância. Porque ele falava que, na verdade, não existe modelo científico. e ele pegou um caso que ele estudou com bastante detalhe, que é o famosíssimo caso Galileu. Ele dizia o seguinte, se você for olhar o caso Galileu, primeiro, o Galileu é um mito, se construiu um mito histórico dessa figura que não permite avaliar mais exatamente o que é que aconteceu. Mas todo mundo fica com a impressão que o Galileu, que era um sujeito muito esperto, ele era defrontado por um bando de ignorantes que estavam fazendo o exame dele, questionando as teorias do Galileu, e que eram todos representantes da igreja, portanto, representantes do obscurantismo. O Feyerabert falava que não é nada disso. Aquelas pessoas cardiais e outros que estavam examinando o Galileu eram compostas por muitos matemáticos e astrônomos muito bons. A igreja, na época, aliás, tinha bastante elementos de ciências, como os jesuítas, por exemplo, que se espalharam pelo mundo ensinando matemática. Então, diferente do que se pensa, aquilo não era uma corte de absolutas bestas quadradas examinando um sujeito genial. Pelo contrário, era gente que sabia muito bem do que estava se tratando e que fizeram perguntas difíceis para o Galileu, tão difíceis que ele não sabia responder. Então, examinando o julgamento do Galileu, as atas desse julgamento, o que o Feyerabend conclui? Que quando fazia uma pergunta para o Galileu, por exemplo, olha, Galileu, você está dizendo que o seu telescópio revela isso e mais aquilo, mas, na verdade, nós sabemos que as lentes têm distorções, diversos tipos de distorções. Como é que você garante que o que você está vendo não é uma distorção? Que provas você tem? E, na verdade, o Galileu, ele não tinha elaborado uma teoria de ótica geométrica que permitisse responder direito a essas perguntas. Ele, aliás, tinha praticamente ignorado o livro que um outro cientista chamado Kepler, tinha mandado para ele de presente, para ele comentar, que tinha uma ótica geométrica muito bem feita. O Galileu não leu esse livro. Então, quando chegou na hora dessas perguntas, ele não sabia. Então, ele fazia aquilo que muitos políticos fazem. Perguntam uma coisa, respondem outra. o que você acha sobre a pobreza no Brasil? Ah, nós temos que desenvolver a nossa capacidade. Eu não sei, na verdade, o que eu vou fazer com os pobres do Brasil. Então, ele fazia várias vezes, e o Faramert, nesse livro dele, Contra o Método, vai mostrando tudo isso de um jeito muito convincente. Então, ele fala, se o Galileu fosse esperar esses sujeitos que nem o Kuhn e o Popper que escreveram o que é o método científico, ele estaria perdido. Porque, se ele fosse aplicar o método científico, não conseguia sair do lugar. Mas o Galileu, embora não soubesse responder, tinha convicção das coisas que ele falava. Então, ele não usava nada disso que é objetividade e coisas assim do método científico, porque não ia dar certo. Portanto, o Faramert prega aquilo que se chama o anarquismo. Já que não existe método, faz o que dá certo, vale tudo. Bom, são alguns exemplos que eu selecionei para dar para vocês, mas quero fazer agora aquela pausa e perguntar se alguém tem dúvidas, comentários, algumas dúvidas, pelo menos a gente pode tentar responder. Boa tarde. eu acho que devem dar umas batidinhas. Talvez, se você quiser vir falar aqui, a gente consiga mais eficiência. Eu sei que dá mais trabalho. Dá para falar? Está gravando, Jorge? Acho que não está. Alô? É o método, como você fala. Sobre a questão dos paradigmas, eu tenho uma visão que nas ciências exatas... podem coexistir, no sentido de que, por exemplo, para explicar a economia, eu posso explicar um viés ou para um viés liberal. E existe uma hierarquia entre esse tipo de... Eu queria que... Certo. Bem, eu diria que existe também nas ciências humanas os paradigmas. Os paradigmas. O próprio exemplo que você deu. Se você for um autor marxista, você vai achar todas as explicações neoliberais infundadas ou insuficientes e não vai aceitar nada do que eles falarem e vice-versa. No caso da ciência ditadura, isso acontece também da mesma forma. Naquele exemplo que eu dei ontem, só recordando, a teoria da relatividade tem sido contestada por cientistas com refutações de base físico-matemática. E... Só que você não ouve falar disso. Diferente do neoliberal verso marxista que é mais conhecido. Sabe por quê? Porque todo mundo acha que a ciência tem que ser paradigmática. A ciência não pode admitir esse tipo de discussão. Ou é ou não é. Isso é o que as pessoas acham. Mas as pessoas infelizmente não conhecem a história da ciência. Porque na história da ciência você vai ver que não é essa certeza praticamente nunca existe. Então, o mundo é o mesmo, seja para ciências humanas ou não. Só as fronteiras que foram feitas é que impedem essa aproximação que só permitiria ganhar mais nitidez se você rompesse essas barreiras. a pergunta tem muitas outras implicações, mas vamos ficar por aqui. Se tiver mais alguém que queria fazer perguntas. não, acho que não vai dar tempo, infelizmente. Vamos tentar fazer mais algumas e adiante e ver. hoje de eu sou tuniano, deixei de ser um pouquinho, voltei a ser. Estudei Álvaro Vieira Pinto, Álvaro Vieira Pinto fala muito sobre o boom tecnológico, nós podemos dizer que ele é contra a revolução tecnológica, mas tendo uma visão temporal, nós podemos dizer que nos últimos dois séculos as maiores descobertas científicas foram feitas com maior intensidade. Talvez não seria isso que estaria se referindo se os dois últimos séculos foram altos, as descobertas foram muito intensas, enquanto os outros séculos anteriores não foram? Certo, eu acho que é uma objeção possível, mas se você for olhar para o outro lado, as grandes transformações da física, por exemplo, elas já têm mais de 100 anos, não foi feito nada tão radical quanto o que foi feito no início do século XX. Então, essa intensidade confunde, porque você tem uma grande quantidade de artigos, você tem uma grande quantidade de aplicações que você vê aqui no computador, etc., tantas coisas que vão acontecendo, mas, conceitualmente, o que é que houve de importante nesse período todo? Não há uma relação entre essa quantidade e a qualidade. desculpa, cada uma dessas perguntas a gente poderia ir muito longe, eu vou me limitar só nisto e já passar para a próxima. Nessa questão sobre a dicotomia entre o internalismo e o externalismo, eu queria saber se esse debate na história da ciência está superado. assim. Quando chegou na década de 1980, mais ou menos, parece que muitos dos historiadores se cansaram da dicotomia e foram feitas duas propostas, uma é parar de falar nisso, cada um fazer o que achava que fosse melhor. E outra foi uma proposta de conciliação, ou seja, nem tão ao mar, nem tão a terra, então o internalismo é importante na medida em que, se você quiser fazer história da mecânica, por exemplo, você tem que estudar mecânica, você tem que estudar as equações da mecânica, mesmo que você seja historiador ou que você seja outro tipo de profissão que não o do físico. Então, alguma parte interna é importante. Se você quiser falar de história da medicina, você tem que estudar um pouco de medicina e assim por diante, a parte interna. E, por outro lado, nem tudo é explicado internamente, então, essa proposta de conciliação, porém, foi feita com uma outra nuance que eu preciso mencionar para responder melhor a você, que a maior parte dos historiadores externalistas se considerava de esquerda ou marxista diretamente ou, de alguma forma, pessoa de esquerda. Então, se achava que o combate ao externalismo era também um combate às ideias de esquerda. Então, todas essas tentativas de conciliação acabavam sendo feitas exatamente por quem não era de esquerda. Falar, chega desse debate, vamos nos unir, mas, quando a gente vai ver os trabalhos que resultavam, acabavam sendo dominados por pessoas que não tinham aberturas políticas para uma análise mais de classes ou de influências econômicas, etc. Então, aparentemente soterrado, esse debate vem ressurgindo de outras formas, então, eu não acho que ele está encerrado. Muito bem. Há uma última pergunta, talvez? Oi. Minha pergunta é especificamente sobre o Fairabend. Como você disse, as pessoas costumam dizer, o Fairabend era contra a existência do método único na ciência. Ele dizia que o que desse certo estava valendo. Mas, provavelmente, a minha dúvida é que essa ideia de dar certo é algo que está ligado a um método específico. No método do Popper, você entende que dar certo é uma teoria de sobreviver à falsificação. No caso do Kuhn, é talvez a teoria ser capaz de manter o paradigma. No caso do Fairabend, o que é uma teoria científicamente sucedida? Bem, o Fairabend, a meu ver, acaba exagerando quando ele fala vale tudo, porque, em determinado momento, ele fala que, se uma explicação baseada em voodoo, em feitiçaria, for boa, então, ela também está valendo. E, com isto, ele acaba, eu acho que, tirando o crédito da parte mais, digamos, notável do que ele tinha feito, que era de mostrar que as receitas metodológicas é que são falhas. Talvez você possa falar em método, mas sempre no plural, métodos, porque cada ciência e cada momento da ciência pode ter um tipo de método, não existe um método geral que explique toda a ciência. Bom, podemos encerrar essa fase agora e prosseguir? Pelo menos vocês ficaram curiosos com o assunto? Então, está bom. Então, nessa segunda parte, eu proponho a gente passar para um assunto mais, como falei, especificamente delimitado, historicamente delimitado, e prosseguindo, talvez até numa linha linear agora, porque eu vou ser, depois de ontem, que falei da antiguidade, falar da Idade Média, e, para isso, vou fazer uso de algumas imagens. essa é uma imagem relativamente bem conhecida, feita pelos irmãos Limbu, na Flandres, que hoje é a Bélgica. Vocês conhecem a Bélgica? Sabem que eles jogam futebol? também, essas coisas assim? Tá. Então, nesse lugar aí, o duque de Béry, como vários membros da aristocracia, tinham seus livros de horas. Horas é hora de oração. Então, era o livro de rezas, e eles tinham dinheiro suficiente para contratar grandes artistas para ilustrar o seu livro de horas. E essas aí são as muitas ricas horas do duque de Béry. E, nas rezas do mês de março, cada mês tem uma ilustração dessas, os irmãos Limburg fizeram esta imagem, que é bastante ilustrativa de alguns aspectos da vida medieval nesse momento do século XIII. O que é que nós vemos aí representado? Bom, lá atrás vocês veem as muralhas, o que seria o castelo fortificado, no caso do duque mesmo, mas, como assim, como esse, tinha vários outros. e o que é que se observa nesse momento? É que, ao contrário do que prevalecia até algum tempo antes, as atividades econômicas, sociais, não cabem mais lá dentro das muralhas, elas estão se expandindo para fora dos muros. então vocês estão tendo construções fora da área protegida do duque e essas atividades, no caso, estamos vendo atividades agrícolas, elas ilustram uma, digamos, descoberta agrícola importante que veio a se chamar dos três campos, porque vocês têm um campo mais acima, aquele mais verdinho, que está sendo, que tem as plantas para a próxima colheita, e embaixo vocês têm um campo já sendo, já tendo sido feita a colheita, estando feita a colheita, e depois ainda, um pouco mais à direita, vocês têm o campo que não era feito nada, ficava em repouso. Então, esse sistema permitia você fazer plantações numa época do ano, colhendo uma outra, e aí voltar para o primeiro campo, e, nesse rodízio, a produtividade agrícola aumentou aproximadamente 33%. Com isto, você tinha muito mais alimento, e a população que começava a extravasar o castelo, começava a formar os burgos, núcleos habitacionais que depois dariam nome para a burguesia. E essa população crescente, isso é uma tendência que vem se acentuando, principalmente desde o século oitavo, na Europa, representa um crescimento populacional nunca, então, experimentado. um crescimento que vai assumindo a forma daquilo que os matemáticos chamam de curva exponencial. O que é uma exponencial? É um aumento cada vez maior. 2, 4, 8, 16, por exemplo, é uma exponencial. E esse crescimento da população exponencial era apoiado pelo crescimento da oferta alimentar. mas tinha alguns ingredientes que são importantes na história da ciência e da técnica que estão também aí retratados. Por exemplo, ferramentas, ferramentas agrícolas, como pá, inchada, coisas, utensílios que já eram muito conhecidos. só que com a expansão dessa fronteira agrícola, essas pás inchadas, todas precisavam ser fabricadas também num ritmo cada vez mais acelerado. E como é que eram feitas pás inchadas? Para isso, você precisava de forjas, precisava pegar minério de ferro, precisava esquentar isto para derreter, chegar num ponto de fusão, e poder bater, fazer as formas de inchadas e pás e foices, etc. Quando isto aconteceu, a resposta tecnológica foi aumentar a produção das forjas. E para você aumentar a produção, você também tem que aumentar a temperatura. Como é que se conseguia aumentar a temperatura? O método é simples, todo mundo que já fez churrasco sabe, você tem que fazer um pouquinho de vento, no fundo você está jogando oxigênio junto para aumentar a temperatura do fogo, no caso, para fazer o ferro ficar em brasa e derreter. Bom, isso, quando você faz um machado, uma pá, é uma coisa. Agora, quando você tem que fazer dez passos por mês, já é outra. Quando você tem que fazer cem passos por mês, é outra ainda. Mil passos, então, se precisar de uma pequena indústria, e aí não adianta ficar lá assoprando com a boca, porque não vai dar certo. Então, você tem que ter grandes foles. Quando eu falo grandes, são grandes mesmo. Um fole, por exemplo, para esse tipo de forno, precisa ter uns dez metros de extensão. E um fole era feito com couro. Então, você precisa juntar vários couros de boi para fazer um fole enorme. E aí, é claro que você não vai pegar um fole de dez metros com a mão, fazer assim, você não consegue. Então, o que era usado para acionar o fole grandão para fazer o fogo ficar grande em quantidade? Alguém sabe? Uma enorme máquina que já existia chamada moinho, roda d'água. As rodas d'água geravam um movimento que podia ser transformado, o movimento da roda é circular, mas você pode acoplar sistemas de eixos tipo manivela, biela, coisas desse tipo, e transformar aquele movimento que era assim e fazer assim. Com isso, você tinha, então, como acionar os foles e começar a produzir as ferramentas em quantidade cada vez maior. e o detalhe que embaixo também está sendo mostrado nessa figura é revelador, o arado, porque, não sei se daí dá para vocês verem, o arado, uma coisa antiga também, ele era feito de madeira, mas esse arado que vocês estão vendo ali é de metal, dá para ver daí? Então, precisava mais ferro, ainda mais metal e tudo isto foi sendo aplicado com princípios que eu diria científicos, mesmo que as pessoas não soubessem química ou metalurgia, como se aprende hoje na faculdade. Então, ao mesmo tempo que esses fatos estavam acontecendo, logo, eu estava falando do século XIII, aí quando começa o século XIV, acontece um fenômeno chamado peste, também chamado peste negra, que hoje nós sabemos era a peste bubônica, e durante muito tempo se acreditou que ela era transmitida pelos ratos, mas, na verdade, ela era transmitida pelas pulgas que estavam nos ratos, e a peste negra vai, então, ter um efeito drástico em tudo isso que eu estava mostrando na ilustração anterior, porque ela é implacável, ela, quando chega, ela assola as cidades de tal forma que a população vai morrendo, morrendo, morrendo cada vez mais. Hoje, estima-se que a peste negra em certas localidades, ela acabou com pelo menos 70% da população, quase todo mundo. Ela era tão forte que depois as pessoas não tinham mais nem como enterrar os mortos, simplesmente faziam uma vala comum e jogavam cal. E ela era rápida também, os efeitos dela se manifestavam rapidamente. Então, esse quadro que reflete muito do imaginário que ficou na Idade Média da Peste, do pintor do pintor do pintor Bruegel, também Flamengo ou Belga, você tem essa alegoria chamada Triunfo da Morte. Claro, tem ali as caveiras levando as carroças, todos os mortos da peste eram colocados em carroças para depois serem levados para essa vala comum, e da peste não escapa nem o rei ou os poderosos. Aliás, não escapa nem o cardeal, vocês estão vendo um cardeal ali de vermelho sendo carregado. e aquela caveira que está logo ali do lado do rei, pôs até a coroa do rei na cabeça, a morte ali está levando o dinheiro. Vocês estão vendo ali barris de moedas de ouro? Pois é, então, o que nessa mensagem está sendo dita é que na Idade Média, isso os historiadores de hoje analisam, a usura que era você pegar, emprestar dinheiro a juros impagáveis, que nem cartão de crédito, que você não acaba nunca de pagar, isso estava ajudando a peste, porque as pessoas de repente começaram a ficar tão endividadas e a peste negra faz uma transformação enorme nesse sentido, porque depois os sobreviventes ficaram com as terras e houve uma redivisão de propriedade como nunca tinha havido na Europa. Então, o fator usura acabou com aquela fase de crescimento técnico, científico, por um fator, digamos, vindo de fora, essa peste veio provavelmente da Mongólia através da Turquia e se espalhou e, ao mesmo tempo, representou a queda daquele crescimento populacional enorme que havia. Portanto, quando você estudar a história da ciência e da técnica na Idade Média, vocês estão vendo uma série de fatores externalistas que estão influenciando esse desenvolvimento. Então, o mesmo pintor, o Peter Bruegel, nessa tela chamada Torre de Babel, a história bíblica, acho que é bem conhecida. Vocês têm lido a Bíblia ultimamente? Bem, de toda maneira, a historinha da Torre de Babel é aquela pretensão de se construir o edifício mais alto do mundo. isso em épocas antigas. E dessa ambição resultou que, quando eles chegaram lá no topo das nuvens, como castigo, as línguas foram confundidas. Eles falavam todos a mesma língua e, quando chegou nesse ponto, surgiram as diversas línguas e essa Babel das línguas e culturas. bem, tudo isso, como falei, é origem bíblica, mas o que é que esse quadro revela de importante? Ele revela as técnicas de construção na Idade Média. se vocês forem olhar, eu sei que daí não vai dar muito, mas na base da torre vocês vão ver uma série de máquinas que eram usadas na construção civil, técnicas da construção civil, carrinhos. sabe esse carrinho de pedreiro? Isso parece uma coisa tão banal? Isso vem dessa época. Porque, antes, para você carregar tijolos ou pedras, tinha que pegar dois ou quatro pessoas para carregar. Não tinha surgido a ideia de pôr uma rodinha e você poder empurrar. Bom, então está cheio de outras coisinhas que o tempo está passando, eu não vou conseguir falar, mas só dizer para vocês que isso serve como uma fonte histórica para a gente estudar história da técnica. E aproveitar, então, esse uso das imagens para dizer para vocês qual era a forma de se construir abóbodas, cúpulas, naquelas grandes catedrais que começavam a surgir na época. As catedrais eram o orgulho de cada cidade. Cada cidade, na medida em que se adotou o estilo gótico, que é o das agulhas, das torres subirem cada vez mais alto, então, cada cidade queria ter a torre mais alta com as outras. E dentro da própria cidade, os diferentes distritos também disputavam quem teria essas construções mais altas. A verdade é que isso exige muito de ciência e de técnica que estava nas mãos de artesãos cujos nomes geralmente ficaram ignorados, os poucos exemplares de tratados para se construir coisas desse tipo nos contam alguma coisa, e é desses tratados e também do estudo que os historiadores modernos fazem ainda das construções das catedrais que nós sabemos que as formas que eram usadas para se fazer a catedral eram essenciais e essas formas, as madeiras que se utilizavam para dar a forma desejada tinha que ser de madeira de lei. O que é madeira de lei? Aquela que não apodrece, que resiste às intempéries. E tinha que resistir mesmo porque as catedrais eram grandes empreendimentos e esses empreendimentos demoravam às vezes anos, às vezes décadas para serem feitos e você tinha que deixar madeira lá ano após ano até conseguir juntar o dinheiro para fazer a próxima etapa, ou seja, não podia usar madeira que não aguentasse o tempo. E essas madeiras chamadas de lei, que antes eram muito abundantes, como os carvalhos, por exemplo, elas começaram a desaparecer. Então, o surgimento das grandes catedrais gera uma primeira crise ecológica de grandes dimensões, porque a madeira acaba. Por que não reaproveitar? Bom, primeiro porque, como eu falei, às vezes a madeira ficava empatada lá durante anos. Segundo, que depois que se desenformava, você não conseguia aproveitar a grande coisa para fazer em outro local, porque mudavam as dimensões, mudavam, você tinha pouco aproveitamento. A madeira de lei precisava, então, vir cada vez mais longe, mais longe, numa época em que transportar uma carga como toras de madeira por terra era loucura. até viajar sem tora de madeira já era uma loucura, porque as estradas não eram boas, as estradas eram ocasiões para você ser sequestrado, morto, roubado, etc. Então, transportes terrestres eram difíceis. A solução alternativa era transportes por água, por rios ou pelo mar. Mas, às vezes, isso também tinha muitos perigos e eram viagens muito longas. Ou seja, foi ficando caro construir catedral. Desse jeito. E aí você tem um exemplo emblemático do poder da ciência. Vou pedir um pouquinho de paciência, essa história é um pouquinho mais comprida, mas, quando chegou no século XIV, a cidade de Florença era o pináculo, o ponto mais alto do capitalismo mercantil em toda a Europa. A cidade de Florença concentrava as riquezas maiores que vinham de todo aquele crescimento da população, do comércio, etc. etc. E os bancos se concentravam em Florença e passavam a emprestar dinheiro para o resto do mundo da época. E eles estavam com um probleminha. O probleminha era a catedral tinha começado a ser construída por volta de 1220, 1230, e tinha emperrado quando chegou no ponto de fazer a cúpula. Ela estava feita sem cúpula, sem cobertura. e a população já estava até acostumada a ir na missa com chuva, com neve, com sol. Mas Florença resolve bancar o que seria, digamos, a Copa do Mundo na época. Florença resolve bancar um concílio. Florença disputa com outras cidades e ganha a honra de promover um concílio. Esse concílio, esse encontro da igreja cristã, ele era muito importante porque se tratava da reunificação da igreja cristã. No momento em que isso foi decidido, a igreja cristã estava dividida. Primeiro, a parte ocidental tinha dois papas. um papa ficava em Roma, outro papa ficava em Avignon, na França. E cada um dizia que ele era o papa, o outro falava, você é o antipapa. Então, eles estavam disputando, tem vários motivos, eu também peço desculpas para vocês por não poderem entrar um pouco mais na historinha mesmo disso, que é também interessante. E havia ainda a divisão com a igreja do Oriente, Constantinopla, onde tinha se instalado a igreja que hoje é a igreja ortodoxa, a sede era lá, também estava em conflito. E eles queriam exatamente fazer o concílio para discutir a possibilidade de união. E Florença foi escolhida e não tinha cúpula. Então, uma coisa era a população já acostumada com o sol e com a neve, a outra era chamar o pessoal de fora, dos outros países, que seriam vexame, fazer o concílio em uma igreja sem teto. Então, a cidade resolve fazer um concurso. Na verdade, foram dois concursos, o primeiro foi anulado, mas o concurso era exatamente de ver o arquiteto que faria um projeto mais econômico do ponto de vista de não usar madeira de lei. Por causa do que eu já falei, a madeira de lei tinha acabado e era muito cara. E a proposta que foi vencedora foi de um arquiteto chamado Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, que fez uma proposta aparentemente louca. Ele falou que ia construir a cúpula sem usar madeira. E, para demonstrar essa possibilidade, ele fez uma coisa também não usual. Ele construiu uma maquete. Não um para um, evidentemente, mas ele construiu uma maquete para mostrar que isso era possível. O problema era, de fato, grande. Para vocês terem uma ideia, outras soluções tinham sido propostas. Por exemplo, alguém propôs simplesmente pegar, encher de terra desde lá embaixo, terra, 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 para depois, quando chegasse na altura da cúpula, subir e fazer a cúpula depois e tirar a terra. Mas ninguém vai tirar tanta terra assim. Tem um jeito, a gente põe umas moedas de ouro no meio da terra, depois todo mundo vai lá querer tirar a terra para pegar a moedinha de ouro. Mas nada disso ia funcionar muito bem, vocês percebem. Então, a solução do Brunelleschi foi aceita. na verdade, ele propôs a solução dele, é muito engenhosa, e vocês estão vendo o resultado final da proposta dele, que é esta cúpula, e, olhando assim, a gente não tem muito a dimensão, não sei quantos de vocês tiveram talvez a oportunidade de ir para Florença, e indo em Florença, ainda subir na cúpula, mas, para vocês terem uma ideia, entre a base da cúpula, ali onde começa o telhadinho vermelho em cima, e aquele outro ponto acima do qual ainda tem uma construçãozinha, temos 42 metros, ou seja, tem um prédio de 14 andares, supondo que seja 3 metros por andar, daria um prédio de 14 andares, é fazer um prédio de 14 andares já começando de uma altura que é também enorme. Para ainda coroar tudo isto, o Bruno Lileschi fez aquela construçãozinha lá em cima, chamada Lanternin, pelos arquitetos, onde a gente hoje ainda pode subir e ver, a escala ali não deve dar para vocês verem nenhuma pessoa lá em cima, mas é possível, e você, dali, você tem uma vista magnífica das colinas da Toscana, de tal forma que ainda hoje tem um decreto que proíbe qualquer construção de ser mais alta do que o prédio, do que a cúpula. e se vocês olharem bem, essa cúpula, a seção dessa cúpula, ela é elíptica. Essa é uma solução que também estava no edital e o Bruno Lileschi atendeu, é que lá da rua, lá embaixo, você pudesse olhar a cúpula de qualquer lugar e essa forma elíptica ajuda exatamente isso. Poderia falar muitas coisas para vocês, vou só falar aqui de uma coisa essencial que o Bruno Lileschi propôs, ele propôs construir essa cúpula como uma dupla casca, ali, entre uma casca interna e uma casca externa, ele fez na altura de mais ou menos dois terços uma enorme trava de madeira e isso a gente pode ver hoje em dia porque o caminho para ir lá em cima no Lanternim é exatamente uma escadaria entre as duas cascas, entre as duas cascas você tem quatro metros mais ou menos de distância, e ele fez várias outras inovações todas elas baseadas certamente num processo de tentativa e erro até que ele chegou no ponto certinho em que os engenheiros civis que hoje calculam resistência dos materiais sabem que ele fez no ponto exato que devia ter sido feito claro o Brunelleschi não usava cálculo diferencial integral ele fez isso pela experiência e certamente a gente pode e eu acho que deve chamar isto de ciência a cúpula não caiu está lá até hoje já se passaram mais de 600 anos e o interessante é que a cúpula ela foi feita de tal maneira com aquele lanterninho nada era feito por acaso do lanterninho você pode fazer o que eles fizeram que eram observações astronômicas porque você consegue deixar passar a luz por umas frestas na base do lanterninho que vão se projetar lá embaixo bem no piso da catedral e lá tem as marcas até hoje dos equinócios e solstícios e outras efemérides que foram observadas pelos astrônomos em especial por um matemático chamado Paulo Toscanelli que usou essas observações para voltar a fazer medidas relativas àquele problema que o Eratóstenes resolveu que eu mostrei para vocês ontem de qual era a circunferência da Terra o interessante é que esse Paulo Toscanelli esse matemático geógrafo tinha um correspondente ele escrevia cartas para um tal de Cristóvão Colombo e essas cartas eram exatamente sobre as distâncias na superfície terrestre bastante ou pouco científico tudo isso bom eu estou esgotando meu tema aqui hoje então eu só queria falar para vocês mais algumas coisas que estão envolvidas claro que tudo isto exigia projetos nós temos os projetos parte dos projetos do Brunelles que estão preservados ainda hoje a gente sabe como é que ele desenhou por exemplo os tijolos que formam as chamadas espinhas de peixe para encaixando sem precisar das formas de madeira o Brunelles que também é conhecido por ele ter sido uma das primeiras pessoas possivelmente a requerer uma patente ele patenteou um guindaste para trabalhar lá em cima da cúpula e ele fez ainda umas coisas que talvez fossem consideradas como um monstro do capitalismo por exemplo porque ele mandou construir lá em cima uma cantina para os operários da construção civil não precisarem ficar descendo subindo eu já subi desci nessa torre posso dizer para vocês se tivesse que subir e descer todo dia era muito complicado mas então os operários podiam fazer as suas refeições e com isso então racionalizar mais esse trabalho da construção e finalmente só lembrar que o Brunelles que não é conhecido só por isto o Brunelles que é conhecido por ele também ter determinado como fazer a perspectiva o desenho de perspectiva geometricamente fiel ao que os nossos olhos veem e essa perspectiva com as linhas de fuga vocês lembram disso um pouquinho que dá ilusão de profundidade foi imediatamente aplicada por todos os artistas que se seguiram e que ainda hoje são as regras de uso da perspectiva quando você quer representar em duas dimensões aquilo que tem três em toda essa historinha que eu falei talvez vocês ficaram bem convencidos da capacidade científica do Brunelles então só vou refrear um pouco o entusiasmo que foi também meu na explicação para lembrar que por mais dotado que tivesse sido o Brunelles voltar àquilo que eu falei antes no que é que ele se apoiou nada disso surgiu do nada toda uma tradição que talvez nós não conhecemos por falta de fontes documentais vinha sendo construída ele foi suficientemente claro criativo construtivo para aplicar todas essas coisas mas por trás dele tem uma história de séculos sendo construída e aí vocês veem que eu me declaro confesso que eu sou um continuista externalista bom então acho que podemos abrir para algumas perguntas ou comentários e estabelecer narrativas em cima dela para poder divulgar eu acho interessante o papel da arte para divulgação científica tanto arte antiga quanto contemporânea no sentido de trazer o tema para o cotidiano dos alunos às vezes a partir de alguma obra eu queria saber o que você acha do papel da arte como ferramenta para divulgação científica bom eu acredito que a arte é uma manifestação de conhecimento em primeiro lugar ou seja nós estamos falando e vocês já ouviram também hoje muito na exposição da professora Sara essa questão do conhecimento a arte é uma forma de conhecimento como é a ciência a arte pode nesse caso de arte realista representativa ela até serve como registro e fonte como eu falei de desenvolvimentos técnicos contemporâneos etc mas talvez algumas pessoas achem que a arte é uma coisa e a ciência é outra eu sou uma pessoa que não gosto de fronteiras não gosto de muros então a arte inclusive tem um grande objetivo que é conhecer a nós mesmos esse certamente é o desafio maior aliás era aquilo que o Sócrates dizia que era o mais importante conhece a ti mesmo esse tipo de ciência que hoje temos vários auxiliares como a psicologia enfim a própria história ajuda nisto a sociologia e assim por diante perfeitamente se integra com o conhecimento científico talvez aqui tenha aqui ou ainda algum aluno meu que tenha assistido um curso que eu costumo dar na graduação mas não tenho tido muita oportunidade de dar que é um de história da arte visto pela ciência e eu acho que isso é um grande incentivo que os professores podem tentar aprofundar para fazer os seus alunos primeiro se interessarem pelo objeto da ciência e segundo começarem a perceber essa guerra por delimitações de território por essas fronteiras que são artificiais e que só atrapalham mais alguma pergunta professor eu também tendo a pensar a história da ciência pela continuidade pelo externalismo então me veio de uma forma muito simpática essa apresentação que o senhor não fez agora e a minha pergunta seria sobre se não haveria um grande mérito em trazer a história da ciência nesse período anterior à ciência para pensar para pensar de uma forma mais orgânica com menos fronteiras e menos divisões para ajudar inclusive nessa discussão que se faz após a revolução científica sobre o que é ciência e o que não é ciência então essa retomada desse período que o senhor fez do medieval e do renascimento se não seria uma contribuição bastante interessante para exercitar esse olhar com menos fronteiras do que é ciência e não ciência gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso certo eu particularmente endosso o que você afirmou acho que eu tenho aqui um curso na graduação da história em que eu tento começar na antiguidade até na pré-história porque quando a gente pode mostrar para os alunos as pinturas rupestres feitas por exemplo nas cavernas dos neandertais você tem muita informação científica naquelas cavernas naquelas pinturas e você precisa só aprender a decodificar que essas informações já eram científicas então você tem ciência muito muito antes da revolução científica essa observação sistemática da natureza dos animais e assim por diante é muito antiga e é uma pobreza pensar em ciência só a partir do século 17 e 18 claro que cada época tem suas especificidades é muito difícil você dominar todos os períodos demanda muito estudo mas eu acho que por exemplo o desafio do professor de história no ensino fundamental e médio é o mesmo você tem que dar milhares de anos de história em pouco tempo e em poucas aulas então até essa junção que você poderia fazer arte de ciência história tudo deveria ser no sentido de motivar os alunos a perceberem o mundo como uma unidade as separações somos nós que fazemos e elas são sempre artificiais mas o mundo como um todo é uma coisa só eu não sei porque alguém já tinha perdido a palavra boa tarde só algumas questões curiosidades mesmo para saber se tem alguma relação qual há entre essa discussão na historiografia da ciência dessa discussão de modelo do continuismo do continuismo com questões mais amplas da historiografia porque bem posso estar enganado mas parece que tem muitas coisas parecidas por exemplo se discutiu na história política especial para estudar processos de independência na América Hispânica ainda com outras nomenclaturas de ruptura continuidade mas parece paralelo que existe na história política e aí fazendo uma relação com a pergunta que já foi feita quando o senhor falou que existe um debate político em torno da interpretação do internalismo com o externalismo se também isso der elevado nessa discussão do continuismo com o descontinuismo que por exemplo você mesmo apresentou uma crítica ao Kuhn falar que enxerga como se fosse uma teoria da acomodação conservadora propondo talvez uma interpretação diferente do que seria uma revolução científica para até da própria interpretação do que é uma revolução se isso daí também aparece como apareceu na história política com outras áreas do debate historiográfico há algum tempo atrás nessa discussão da historiografia da história das ciências e aí como é que está mais ou menos esse debate hoje porque por exemplo nos exemplos que você apresentou eu achei interessante não sei se foi coincidência que sempre quando você apresentou para defender mais a tese do continuismo você desceu em aspectos relacionados ao cotidiano ou então aquilo que as pessoas naquele momento liam a realidade que elas viviam então parece operando talvez com escalas distintas que não sei até que ponto contradiz mas até que ponto também se pode se complementar e como é que está essa discussão historiográfica hoje eu tive essa impressão na hora de defender uma tese faz também essa alteração da escala de análise certo bom você tem toda a razão essa é uma discussão que não é só da história da ciência ela acontece na história também não é só na história política na história econômica e de uma maneira geral isso é uma demonstração de que história da ciência também é história de uma maneira bem geral e quanto ao cotidiano ele tem sido explorado mais ultimamente inclusive na área da história da ciência e da técnica porque essas questões de continuismo e de externalismo elas podem ser encaradas por exemplo para se estudar um determinado objeto como por exemplo óculos ou qualquer outro objeto do cotidiano no qual vão aparecer todas essas discussões que a gente estava falando então é um terreno muito rico muito promissor e eu diria se você entrar pelo lado do cotidiano talvez você até atraia mais as pessoas e talvez encerrar com você queria falar mais alguma coisa naquele momento não acho que ainda temos dois três minutos pelo menos aproveitando a fala da nossa amiga e a sua fala ontem eu fiquei pensando a respeito de uma questão que é assim no momento em que o homem lascou a pedra pensando lá nos nossos primórdios numa pesquisa numa perspectiva às vezes antropológica você criou a cultura então qual é a diferença eu fiquei pensando entre o que nós chamamos de cultura e de ciência nessa sua perspectiva e não é uma provocação não entendo assim mas eu fiquei refletindo a respeito dessas fronteiras dos conceitos talvez certo bem eu diria assim de uma maneira mais simplista até que a ciência faz parte da cultura eu até acho muito engraçado quanto alguns tentam fazer o contrário fazer uma história da cultura na qual não entra a ciência bem eu sei que esse debate aqui podia se prolongar mas agora de fato chegou o momento de encerrar e agradeço a paciência de vocês até agora o Ivan talvez tenha algum aviso só um lebrete rápido a gente avisou ontem que o o minicur o mecanismo de anticítera que ia ser ministrado pela pela a Daniela então ela não vai poder vir hoje essa oficina ficou para quinta-feira então quem estava inscrito a nossa recomendação para quem estava inscrito nela para hoje ir na no minicurso na oficina do professor Flávio Coelho vai falar sobre álgebra árabe tá bom e aí como a professora ela vem na na quinta aí na quinta as pessoas vão ter que escolher se assistem a dela ou se assistem a que já tinham previsto para esse dia tá bom eu também tinha aqui um aviso que eu esqueci talvez nem todos estiveram ontem aqui para pegar essa listinha de livros tem se alguém ainda quiser tem mais cópias aqui dessa lista e também dizer para vocês que aqui nesse mesmo andar na extremidade oposta do prédio funciona o nosso centro de história da ciência o centro de história da ciência é da USP não é da história ou da FEPELESCH esse centro de história da ciência tem promovido uma série de palestras discussões pelo menos uma vez por mês no Instituto de Estudos Avançados e eu coloquei ali fora ali junto da inscrição uma propaganda da próxima palestra que nós vamos ter que é na semana que vem é uma palestra sobre a água a disponibilidade escassez de água que vai ser muito interessante e também para dizer para vocês que o nosso centro está aberto tem uma biblioteca especializada em história da ciência qualquer um pode usar isso e nós temos também uma revista eletrônica essa aqui como não acredito nos elétrons soltos aí para mostrar para vocês eu mandei imprimir mas a versão que vocês vão encontrar é eletrônica ela se chama Cronos é uma revista de acesso livre registrada aqui no sistema de publicações da USP então vocês se vocês teclarem Cronos USP vocês vão chegar nessa revista e se alguém tiver interesse também pode dar uma olhada aqui no último número dela ok? então obrigado novamente aplausos aplausos